Vamos falar aqui do São Paulo rapidinho, Samuel Sintra, porque se o Tricolor joga hoje, daqui a pouquinho a gente tem imagens aqui no JR23 da equipe pegando hoje a Portuguesa no Morumbi mais uma vez a Portuguesa de volta ao futebol paulista, futebol da elite então a gente tem de volta um clássico, São Paulo e Portuguesa Portuguesa que era o quinto grande dos times paulistas e agora a gente tem a Lusa de volta à elite e hoje tem esse jogo bacana entre os dois times, Portuguesa e São Paulo um clássico paulista no Estádio Morumbi e por falar em Estádio Morumbi, foi inaugurada ontem, você viu né Samuel Sintra a estátua do Tele Santana, isso mesmo agora uma linda e maravilhosa estátua foi, está na entrada do Estádio Morumbi ia falar ginásio, do Estádio Morumbi em homenagem ao Tele Santana não, ontem na comemoração dos 93 anos do clube ontem São Paulo fez seus 93 anos, a capital paulista 469 anos e ontem aniversário do São Paulo de 93 anos ganhando essa estátua lindíssima do técnico Celeste Santana bom demais!